Então, pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer esses bótons, chatons, pingentezinhos, como vocês quiserem chamar, tá? Pra colocar em lacinha, em florzinha, ou onde vocês preferirem. Ó, esse aqui eu coloquei nessa florzinha de renda, tá? E aí vocês podem fazer de várias maneiras, com vários materiais diferentes, tá? Ó, eu fiz alguns já, esse aqui com a pérolazinha, meia pérola, né? No centro e essas pérolazinhas ao redor. Aqui, essa pérola oval com o strass. Aqui, ó, eu fiz até essas duas aqui, ó. Uma eu fiz com o strass mais aberto e outra com o strass mais fechado, tá vendo? Uma pérolazinha pequena. Agora eu vou fazer mais alguns, pra vocês verem a infinidade que dá pra se fazer, tá? É só você usar a criatividade. Bom, eu tinha esses pomponzinhos aqui, tá? E aí eu vou usar ele pra fazer um chatonzinho também pra vocês. Coloquei essa meia pérola aqui, rosa. E aí eu vou pegar... Eu uso a cola de silicone, tá, gente? Ó, vou colocar a cola de silicone aqui. E vou colocar ele aqui do lado da minha meia pérola, tá? Gente, eu testei fazer com a cola, aquela cola instantânea, a cola maluca. É muito complicado, porque ela... Ela pega nas pérola e... E mancha. E com a cola quente... A cola quente, quando ela... Com o tempo, ela vai amarelando, né? E a cola de silicone, não. Então, por fim, eu optei por fazer com a cola de silicone. Se vocês utilizam alguma outra cola que deu certo, pode deixar aqui nos comentários, tá? Pra compartilhar com a gente. Ó. Tá vendo? Então, qualquer coisa que vocês tiverem, vocês podem estar usando pra fazer o chatonzinho. A meia pérola no meio e os pomponzinhos que eu coloquei na lateral. Aí, por exemplo, esse aqui, que eu peguei essa pérola oval. Você vem aqui, passa a cola. Ah, gente, aqui eu tô fazendo no feltro, tá? Tem gente que faz no EVA também, mas eu acho que fica um pouco grosseiro. Preferi fazer no feltro mesmo. Então, você põe a pérola... A meia pérola oval. Daí, você vem com o... Com o strass e mede. Você pode fazer, como eu falei, você pode fazer com ele um pouco separado, assim, ó. Ou juntinho. Eu diria assim. Separado, assim. Ou ele juntinho, assim. Todo juntinho. Eu gosto de fazer mais juntinho. Eu acho que ele fica mais bonito, mas é como você preferir. Apesar de que gasta mais, né? Aí, você vem aqui ao redor da pérola. Passa a cola. Na verdade, ela vai me ter medido antes o strass, mas não tem problema nenhum. Porque você coloca como ela não seca rápido. Aí, a gente vem e mede aqui, ó. Mais ou menos, e corta como ela não mesmo. Eu só faço girar e ele quebra. Esse ferrinho que tem entre os strass. Tá vendo? Você pode vir com a pinça aqui também e ajeitar. E assim, você pode fazer de várias formas. Esse aqui, ó. Que eu pensei em fazer. Aqui é um botão. Ele tem um brilhinho aqui ao redor dele. Daí, eu pensei... Eu tenho esse... Esse... Essa cartelinha aqui, ó. De brilhinho. Daí, eu pensei em pegar um brilhinho desses, ó. Esse aqui vai caber. Vou colocar ele dentro do botão. Bom, então, gente, ó. Como eu tava... Deixa eu focar. Como eu tava mostrando pra vocês, ó. Eu colei a pedrinha dentro do botão, tá? Então, eu usei o botão. Usei essa... Essas cartelinhas tem várias... Tem essa, né? Tem essas aqui que é uns... Tipo umas pérolazinhas. Uns chatãozinhos, umas pérolazinhas douradas. Aí, tem essas aqui, ó. Essas aqui... Foi a que eu usei aqui pra fazer esse aqui, ó. Eu coloquei uma pérola, meia pérola grande. Eu coloquei essas aqui, aqui, ao redor. Tá? Aí, aqui, ó. Você pode vir aqui... Vamos colar o botãozinho. Já tá preparado. Cola aqui. Você pode fazer vários, assim, no feltro. Deixar secar, né? Pra depois cortar. Então, a gente vai colocar a correntinha prata, né? Então... Eu gosto de primeiro medir. Aí, eu corto. Assim, ó. Só faço e virar. Pra um lado, pro outro. Aí, se vocês tiver um delicatinho... Ou até uma tesoura mesmo. Esse aqui tá mais durinho. Deixa eu cortar com a tesoura mesmo. Tá? Aí, eu verifico se tá no tamanho certo. Desenho aqui, passo a cola ao redor dele todo. E a forma de fazer é mais ou menos a mesma, né? Você vai mudar mais os materiais. Esses pingentinhos, chatum, eles têm pra vender pronto, mas são muito caros. Olha só. E aí, eu vou mostrar outros aqui sem colar ou pra não ficar muito longo o vídeo. Por exemplo, esse aqui também eu peguei um botão. Eu achei essa meia pérola pequena, azul. Eu queria fazer um azul. Eu peguei esse botão. Vou colar ele em cima do botão. Tá? Vou botar aqui. Vou colar ele aqui em cima do botão. E depois, vou... Colocar o strass. Ao redor dela. Tá? Tá vendo como essa vai ficar bonita? Aí, também tem essa rosa aqui, que eu posso colar ela e colar essas aqui, ó. Essas meia pérola ao redor, ela já vem com a colinha. Só que é o seguinte, gente. Quando eu faço com essas que já vem com a colinha, eu não... Eu não espero... Eu não conto só com essa colinha. Eu pego... Eu uso também a cola de silicone aqui, ó. Vou pegar pra começar aqui pra vocês verem. Passo aqui nessa meia pérola grande. Que é igual a esse aqui, né? Aí, eu venho aqui... Nessa que eu peguei da cartelinha. Coloco um pouquinho... Um pouquinho nelas, tá? Aí, eu venho aqui e colo. E elas arredondam. Pra elas darem a volta na meia pérola grande, tá? Pode usar esse aqui também e passar o... O estraço em volta. Vocês podem usar o material sem ser estraço, sem... Pode ser um correntinho. Pode ser as pérolas, exemplo, que eu coloquei aqui. Os pomponzinhos. Estraços de outras cores. Maiores. Ó, por exemplo, eu tenho esse aqui. Eu só vou com estraço grande, assim. E pequeno. É o médio, não. Deixa eu pegar uma outra meia pérola grande aqui, ó. Essa aqui. Eu posso vir aqui. Coloco ela aqui. E aí, eu venho com esse estraço grande, ó. Que é com estraço e pérola, esse aqui. E coloco ao redor. Que seria igual a essa aqui que eu coloquei nessa florzinha. Tá? Então, tem... Tem... Tem como você fazer de várias formas, tá, gente? Você vê o material que você tem aí e vai usando a criatividade, tá? Bom, eu vou terminar de colar esses aqui. Esperar secar. Vou cortar e venho mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Bom, tem mais um que eu quero ensinar pra vocês. Esse aqui, ó. Tá vendo? Bom, esse aqui você vai pegar a minha pérola grande, tá? Vou passar cola quente aqui atrás. Colar ela aqui, tá? Vou pegar aqui a manta de estraço e vou medir aqui, ó. De um lado pro outro. Conto quantas são. Um, dois, sete, dois, quatro, seis, cinco. Medir seis e seis. Essa aqui eu tinha metado seis e sete, mas não tem problema não. Porque quando a gente coloca ela, eu vou fazer em rosa. Quando eu for colocar ela na rosa, é... Nessa parte aqui de baixo, ela não vai aparecer tanto. Mas, você mede aí e coloca do jeito que você preferir, tá? Essa aqui foi seis e sete. Essa aqui eu cortei seis e sete. Vai dar certo também. Aí, você vai cortar da mantinha aqui, ó. Nesse pedacinho. Você vai tirar só o estraço do cantinho aqui. Dos quatro cantos, ó. Vem aqui, ó. Tira de um canto. Do outro. Já vai ficar assim. Tá? Aí, você vem aqui com a cola quente. Dá um pinguinho bem aqui, ó. No meio. E coloca aqui a manta. Mede aqui pra ver onde eu veio. Tá? Espera secar um pouco. Aí, aqui, ó. Você passa aqui, ó. Na lateral. E empurra. E aqui, ó. Você vai virando, tá? Passa aqui nessa outra lateral. Empurra. Acho que seis e sete ainda vai ficar melhor do que seis e sete. Passa aqui. E aqui. Não pode passar muito. Você coloca aqui. Dá uma ajeitada. E tá pronto. Tá? Bom. Então, agora, como eu falei, naquela hora eu vou cortar todos e venho pra mostrar pra vocês como ficou. Pra cortar, também não tem segredo, ó. Você só vem aqui com a tesoura. Já tinha começado esse, ó. E... Vai cortando. Ok? Ajeitando que você achar necessário. Até retirar todo o excesso. Ó, pra aquele fico. Pra que ele fique... Aparecer o mínimo possível o... O... O felo. Ó. Tirou. Tirou. Depois você ajeita. Tira o máximo que você puder. Ok? Então, pessoal, eu já recortei, né? Já terminei os... Os pingente ou chatom. Como vocês preferirem, né? Então, esse aqui, ó. Eu fiz com a meia pérola. Marronzinha. E aí, eu fiz duas voltinhas de... De estraço. Eles ainda não estão bem secos. Eu fiz duas voltinhas de estraço. A de dentro com estraço menor e fora com estraço maior. Esse aqui foi aquele que eu fiz com a meia pérola. O botão azul. E os estraços. A correntinha de estraço. Esse aqui, ó. Aquela pérolazinha pequena com... Com a correntinha de estraço. Um eu coloquei mais separado e o outro mais junto. Esse aqui é aquele de... Daqueles pomponzinho. Esse aqui foi o que eu fiz também com o botão. Esse aqui é aquele último que eu ensinei. Com a pérola e a manta. Esses aqui são as meia pérola oval. Esse aqui também é a meia pérola. Eu coloquei esse... Essa correntinha de estraço com pérola. E esse aqui também é a meia pérola com essas pérolazinhas ao redor. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E vocês entendendo essa técnica aqui que eu expliquei, vocês conseguem fazer muitos outros ingentinhos. Tá bom? Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Não se esquece de se inscrever lá no meu canal. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.